Depois de um abril desastroso, Lucas viu as vendas do mês de maio mais do que dobrarem de um mês para o outro. Ele é gerente de uma loja de produtos eletrônicos e explica que a recuperação só foi possível por causa das vendas pela internet, que cresceram cerca de 40%. O e-commerce, que é o nosso online, foi o grande diferencial, fazendo com que as nossas vendas aumentassem até 40% de um mês para o outro. De acordo com dados do IBGE, as vendas do comércio varejista de Goiás cresceram quase 20% no mês de maio, na comparação com abril. No Brasil, o crescimento médio foi de quase 14%. É o melhor resultado em 20 anos, desde que o levantamento começou a ser feito. O crescimento foi possível porque as vendas no comércio despencaram em todo o Brasil no mês de abril. No acumulado do ano, os números ainda são negativos, mas dão sinais de recuperação. Todos os oito itens analisados pelo IBGE tiveram alta, em especial roupas e calçados, imóveis e eletrodomésticos. O diretor da Associação Comercial de Goiânia destaca que para garantir que os números continuem positivos e voltem aos patamares de antes da pandemia, é preciso apoio também ao segmento produtivo. Essas empresas obrigatoriamente vão precisar acessar crédito, seja para repor o estoque, seja para recontratar suas equipes, adequar ao novo normal.